Uma das melhores parques da Campus Party é que a gente tem marcas grandes e incríveis acontecendo várias atividades que você se sente realmente na vida real. Elas aproximam o público da tecnologia e fazem o público interagir com coisas que eles não esperavam no evento. É uma coisa única que você só encontra aqui, você não encontra em nenhum outro evento. Especialmente esse ano, a gente tem grandes marcas, todas elas muito preocupadas em oferecer soluções bacanas, legais, diferenciadas. Tem muita novidade bacana para todos os campuseiros esse ano. Tchau. Tchau. Tchau.